Cada geração é marcada por líderes que não apenas ensinam, mas deixam um legado. Existe espaço para dúvida, para lamentação aqui. O pastor Tiago Borba é esse líder para nós. Um homem que, com dedicação e amor, carrega a visão de Deus para a nossa igreja e para o mundo. Pastoreando a igreja Verbo da Vida Sede, em Campina Grande, e servindo também no Ministério Verbo da Vida, Tiago nos ensina que, no reino de Deus, o maior é aquele que serve. Ao lado de sua esposa, Juliana, e seus filhos, Samuel e Ana Júlia, ele nos inspira a sermos líderes no lar e na igreja. A responsabilidade dos pais não era apenas transmitir, mas ele diz, amarre na mão, cole na testa, para você não esquecer também. É você estar tão cheio da palavra, você praticar tanto a palavra, que as suas instruções, elas vão estar em linha com as suas práticas. Vai ser muito mais fácil para o seu filho aprender e absorver essas coisas. Liderar uma igreja como a Verbo da Vida Sede exige coragem e fé. Pastor Tiago, você tem se destacado em ambas, sempre com humildade e paixão pelo chamado de Deus. Eu não sei se você sabe, monte não costuma voar, árvore não costuma sair andando por aí. E muitas vezes, irmãos, nós como crentes, a gente está tendo vergonha de coisas que a gente deveria estar estampando para todo mundo ver. É a capacidade de Deus, é o poder de Deus, para fazer com que aquilo que Deus espera de você aconteça. Hoje é aniversário de um grande amigo meu, um grande parceiro de ministério. Do nosso pastor presidente, Tiago Borba. Que bênção, parabéns, celebramos a tua vida, que é a oportunidade de poder trazer à memória coisas do passado, te acompanhando e poder ver aquilo que você tem se tornado para o corpo de Cristo, para o nosso ministério. Eles vieram para a igreja no DI Criança e hoje é o meu pastor presidente, o pastor principal da nossa igreja. Como eu me sinto feliz em saber que aquele produto do lar e o produto do DI tem um pastor maravilhoso. Olha a pessoa que você se tornou, Tiago, de tanta honra, de tanta dignidade. E nós temos você como nosso pastor na igreja sede, eu estou debaixo de você na igreja, mas por outro lado você também é companheiro meu na diretoria do ministério. Eu quero atestar da idoneidade, da lisura com que você anda e da grande bondade que tem no seu coração. É uma alegria poder ver o que você tem se tornado, para o corpo de Cristo, pela família que você tem pago o preço de desenvolver, para poder, através daí, poder frutificar em tudo aquilo que Deus tem como propósito. É uma honra, pastor Tiago Borma, ser o seu auxiliar. E estou aqui sempre como seu servo, para lhe obedecer, para lhe honrar e para fazer tudo aquilo que o Senhor mandou fazer. Muitos anos de vida e paz acrescentados sobre a tua vida, sobre a tua família e sobre o teu ministério. Então, parabéns meu irmão, celebre esse aniversário com a sua família, com a Igreja Verbo da Vida. Nós somos muito felizes de ter você junto conosco, fazendo a vontade de Deus. Muito obrigado por tudo, Deus abençoe sua vida. Hoje, celebramos o aniversário de um homem que é mais que um pastor. Ele é um amigo, um líder e um exemplo para todos nós. Pastor Tiago, somos gratos por você ser parte das nossas vidas e por conduzir nossa igreja com excelência e amor.